Muito obrigado mais uma vez por terem cá vindo esta noite Para a nossa estreia, o Greenplay Continua a seguir-nos, temos Facebook, temos Instagram Vejam-nos nas redes sociais, a nossa página Agora vamos aos temas do álbum Warning Esta música chama-se Warning Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal All right Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal